e hoje eu vou estar aqui jogando youtubers live então bora lá eu vou sair aqui começando um canal no YouTube que já está com uns inscritos porque já testei o jogo e eu adorei então bora aqui entrar na casa para começar a gente tem aqui um computador e a gente vai gravar nosso vídeo nesse computador computador simples que dá para gravar vídeo lado ao roteador então vamos começar o YouTube menos engraçado de sempre não tem graça então a gente vai deletar esses comentários maldosos e aqui a gente vai começar com um murder mystery que é o que tem murder para gravar esse vídeo que não foi nesse jogo então a gente já vai clicando em várias teclas ou pode estar aí no mouse e aí dá pra tipo assim gravar né então aqui vamos gravar foi noventa e cinco por cento e editar e tá por cento então que carregar de felicidade e também essa questão de comer energia já tá muito bem e o meu vídeo não foi tão tipo assim tá indo bem até aqui sei que foi aí o irmão foi muito bom bem uns bons inscritos então que a gente vai comer alguma coisa e depois com uma maçã que faz muito bem que eu tipo assim essas são as minhas favoritas e eu não tô com mais com dinheiro então vou ter que dar uma gravada e esse vídeo foi perfeito então vamos aí 90 por cento bom e foi péssima aqui no final porque final a gente tem que deixar bem focada para ficar o vídeo até o final então aqui foi noventa por cento de gravar e setenta por cento editar então vamos embora aqui carregar e publicar e bom gente está dando tal duas mil visualizações três mil quatro mil foi quatro mil visualizações eu ganhei 800 inscritos e algum dinheirinho então aqui vou gravar tem um noventa por cento de missus dois faz engraçado esse jogo é que se fossem a gente não vai ficar se não ficou feliz com o vídeo sabe muito bom então aqui mais uma e foi não não foi tão bom mas foi sem por cento gravar e setenta por cento editado então carregar e publicar então mil visualizações dois mil visualizações seis mil quatro mil visualizações cinco mil seis mil foi seis mil e ganhei mil inscritos e não tá eu tô com bastante gema até bom então e bom chegando aqui aqui fora dá para ver que os termóveis que é o telefone que é mais conhecido o nome né aqui a tradução do roblox não é muito boa né e tem aqui um telefone e tem aqui um telefone de um milhão de inscritos 10 bilhões de inscritos 100 bilhões de inscritos e um trilhão de inscritos e bom se esse vídeo bater a meta de 200 likes eu vou fazer a parte 2 para continuar só um pouquinho aqui chorando que o que será que aconteceu chora olá 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 nada me deixe em paz o meu modelo sua conta no youtube hackeada o robô sumiu toda a conta e bom a gente vai ter que derrotar os botes aqui dos o jogo e agora está aqui começando o evento para a gente derrotar os botes então vamos lá e estou eu aqui né e está começando em poucos segundos não sei se eu vou conseguir derrotar esse bote mas vamos tentar né que eu vou estar aqui sozinha vem aqui o miglis para ajudar então vamos aqui oi 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 e pega as habilidades para aprender a perder mas perder faz parte na vida né gente Então, gente, assiste E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Que eu deixe bastante like Então, tchau Fui